Como o conhecimento da nossa língua e do nosso futuro, eu não compreendo como é que se atribui nacionalidade a quem não sabe dizer olá, bom dia, ou olá, boa noite. Depois nós vemos, às vezes, na Bélgica e na Inglaterra, que um português cometeu um determinado crime. E vamos ver o nome, chama-se Sábado Alá Azaziz. É tão português como o... Nem vou até não. É tão português como os seus amigos. Esta venda avulsa da nacionalidade portuguesa foi a forma que eles conseguiram dizer não, não, eles não estão ilegais. Claro, se deixas haver lei, se deixas haver critério, todos passam a estar ilegais. Vejam que até nos países da Cplp, nos países de lei oficial portuguesa, com que nós temos obviamente uma proximidade muito maior. Havia um regime equilibrado que dizia que tem que ter meios de subsistência e um contrato de trabalho ou a promessa de um contrato de trabalho. Conseguiram fazer de tal maneira que agora o que é preciso é a pessoa chegar a Portugal. Tenha trabalho ou não tenha. Tenha casa ou não tenha. Tenha alguma coisa ou não tenha em Portugal. Conheço ou não alguém em Portugal. Basta dizer que está à procura de emprego. Mas eu pergunto. Não vai dizer o quê? Não, não. Eu venho a Portugal relovar e matar-se durante um ano. É absurdo. E é tão absurdo, tão absurdo, que a Comissão Europeia abriu-nos um processo por causa disso. Imagina. Imagina. Até os frouxos da Comissão Europeia nos abrem o objeto das leis de unidade. O que é 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 o que é. A gente tem que fazer gala disto. Não, não. Nós somos os mais modernos. Os mais humanistas. Somos os mais... Depois, claro, percebemos que muita desta imigração nunca se vai integrar, que outros, na verdade, querem usar Portugal como porta giratória para outros países da Europa e que outros ainda estão a ser parte do tráfico de seres humanos que está indo a Portugal. Aliás, vários investigadores têm, aliás, alertado que esta lei que temos hoje é uma merece para o tráfico de seres humanos e poxa, e não é que isso é legal. Por isso, o que é que nós vamos fazer? É muito simples. A partir do dia zero, é revogar esta atrapalhada toda e voltar a levantar uma perna da areia da nacionalidade e da imigração da sociedade. É isso que nós vamos fazer. E por isso, nós não sabemos quem vai governar no dia zero. Eu espero que seja o cheiro. Mas ninguém sabe, porque ninguém adivinha, qual será a maioria parlamentar. Todas as sondagens indicam que será desta vez no espectro do direito do Parlamento. Embora, para ser franco, PS e PSD nunca se distinguiram muito nestas matérias. Eles, aliás, são os dois responsáveis pela legislação que em matéria de imigração temos há 40 anos e que foi mudando como eles quiseram, porque os dois andaram a governar durante estes anos. Mas eu mesmo correndo riscos, mais uma vez, caírem em saco roto, vou desafiar toda a dita direita, embora da verdadeira direita o único somos nós, mas vou desafiá-los a todos, porque haverá uma maioria para isso para um pacto de imigração. E este pacto de imigração é assente em três ideias simples. É um pacto de imigração que diz, só pode ser nacional português quem conhecer minimamente a nossa língua e a nossa cultura. Só pode ficar em Portugal o imigrante que não cometer crimes e se cometer crimes serás puro. Só pode receber subsítios em Portugal o imigrante que há 15 anos tenha contribuído para a nossa segurança social. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por isso, eu desafio todos os outros líderes que estarão nesse espectro a dizer se concordam ou não com isto. se concordam ou não com isto porque ouço que agora a AD acordou para a questão da imigração. Agora, que nós andamos a falar há anos da imigração. E ontem até tiveram que levar dois estalos na cara em fave do antigo Primeiro-Ministro a dizer meus queridos acordem lá da imigração porque parece que estão a dormir. Ou seja, Pedro Passos Coelho fez e veio bem nesta campanha porque na verdade tudo traduzido a legenda de Passos Coelho podia ser assim. Oh, idiotas úteis acordem que o Chéga tem resano nesta matéria e nada é que parece agora. Chéga! 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 que os chega não seja por muitos cursos, já, mas vá para continuar mais um bocado. Reparem, aliás, só vou dizer mais uma coisa sobre isto. Esta história das Gémeas, das Gémeas Luso-Brasilais, esta história da Gémea, é um exemplo da nossa banalidade, que é, há um país que não quer pagar um tratamento com a comunidade e tal de ouro. Então o que é que pensam? Quem são os maiores otários na Europa? Quem são eles? Quem são? Quem é que poderá, na verdade, sem pedir nada, sem exigir nada, que o seu sistema de saúde, como já funciona muito bem e tem dado consultas para toda a gente e cirurgias para toda a gente, quem é que serão os otários da Europa disponíveis para gastar 4 milhões de euros com alguém que nunca pôs os pés em Portugal? Quem será? E eles devem ter olhado para o mapa e viram Alemanha, hum, são muito exigentes, Suíça, nem cansado, Estados Unidos, nem conseguimos entrar. E logo foram parar Lisboa e Portugal. Viram? Marcelo Abel de Sousa, o filho de Marcelo Abel de Sousa, é assim mesmo. O país da Cunha é aquele que nos vai ajudar. O que é que acabou por acontecer? 4 milhões dos nossos impostos num país que não tem dinheiro para consultas, para equipamentos, para cadeiras, que não tem dinheiro para nada nos hospitais, onde 94% dos hospitais não têm medicamentos ou faltam medicamentos, ou 4 milhões para dar para estrangeiros. Meus amigos, não é racismo nem xenofobia. Comigo será mesmo assim os portugueses primeiros. E nós na verdade somos os únicos nesta campanha de pensar que amamos mesmo este país a sério. Hoje alguém me disse, e é verdade, vocês já ouviram? Quando vimos aquela... À noite vemos sempre um bocado cada uma das campanhas. Há uns que a não sermos sozinhos também, portanto não é grande campanha. Mas tirando os liberais que têm um autocarro e que vão 3 pessoas atrás lá. Tirando os liberais. Não é verdade que vem um autocarro enorme. A pessoa vem chegar e vem assim, vem aí um clube de futebol. De repente saem 4 pessoas do autocarro. E depois põem um bocadinho de distância para dar um ar que é mais gente. Então vem assim com... Mas vamos reparar. Naquelas bandeiras arco-íris como que o Loco e o PS e coisa não sempre. E aí ela também, infelizmente. Reparem que nunca se viu com a bandeira de Portugal. Nunca. Procurem olhar para a campanha do PS, à campanha do Bloco de Esquerda. Nunca se vê bandeiras de Portugal. Ou seja, parece que estas pessoas têm vergonha do país onde vivem. Parece que têm vergonha dos centros nacionais. Nunca cantam o hino. Nunca andam com bandeiras de Portugal. Nunca falam de Portugal. Eu acho que nós temos a esquerda mais anti-patriótica da Europa. Vamos ver essas bandeiras de Portugal, não é? Portugal! 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 Nós é bandeiras de Portugal em todo o lado. Nós é bandeiras de Portugal em todo o lado. Ah, a partir da manhã, tenho a certeza que vão parecer bandeiras de Portugal em todos os partidos. Mas nós temos este amor pelo país. Eu confesso que às vezes temos roupa interior com o símbolo de Portugal. Não é? Tal é o meu amor a Portugal. Não é? Aliás, aliás, eu desafio-vos a todos a comprarem roupa interior com a bandeira de Portugal. Portanto, uma grande confeita de você será roupa interior com a bandeira de Portugal. Vamos mostrar que amamos mais o país de qualquer outro país da Europa. Até na roupa interior. É incompreensível... Gostaram desta roupa interior? É incompreensível. Como é que se é tão pouco patriota? E parece que hoje ser patriota começou a ficar uma coisa má. Parece que se tornou uma coisa prejudicial. Da nossa parte, podem esperar muita luta contra a corrupção, pela transparência deste país. Podem esperar muito empenho junto dos nossos jovens para que eles tenham futuro. Mas há uma coisa que nunca vão ter com o André Ventura Primeiro-Ministro. É os símbolos da República a serem alterados. Ou os símbolos de Cristo a serem alterados. Nós armamos este país, esteus símbolos e a serem alterados. É por isso que eu me emociono sempre. É por isso que eu me emociono sempre quando, como disse o Felipe Melo, Ex-combatentes, hoje aconteceu, eu falei disso à tarde. Um ex-combatente me disse que recebia de suplemento de defensão. 56 euros. 56 euros. Um homem que deu o melhor da sua juventude para lutar por este país. Para lutar naquilo em que na altura era Portugal. Hoje damos 56 euros. 56 euros. Se nós esquecermos estas pessoas, que tipo de partido somos nós? E só nós é que falamos disto. Só nós é que dizemos que não pode haver nenhum ex-combatente, nenhum, sem uma pensão mínima. Há ex-combatentes a viver na rua, meus amigos. A viver na rua. Homens que empenharam a arma em defesa deste país. Que choraram com a bandeira ao lado. Que viram Portugal mudar naquela manhã, de uma forma ou de outra. Mas que lutaram por este país. Muitos deles não queriam. Arrisco-me a dizer, a maioria não queria. Mas foram chamados aos 18 anos. Sacrificando as suas namoradas e as suas esposas. Alguns dos seus filhos pequenos. Para irem lutar por uma ideia de país. O que é que lhes dá-nos hoje? Miséria? Abandono? Nenhuma prioridade na saúde? Miseráveis pensões e cartões que envergonharem em qualquer país da Europa. Eu deixo um conselho ao Sr. Primeiro Ministro. Espero que seja por pouco tempo. Vá aos Estados Unidos. Vá à Inglaterra. Veja como eles tratam os dois combateres. Veja como tratam os veteranos. Era assim que eu gostava. Com dignidade. Com investimento. Com confiança. Com carinho. Com estas pessoas que nos eram em Portugal. Ouçam, e é o mesmo que os polícias. Hoje um polícia aproximou-se de nós para mostrar o crachá. Poulo ao meu lado. Posso-vos dizer que tenho recebido, na sede do partido, polícias que me enviam as suas carteiras profissionais. Os seus crachás. Porque desistiram. Desistiram de Portugal. Desistiram da sua profissão. E querem que essa informação me chegue. Para dizer, Dr. André, este país não me deu o que eu lhe dei. Este país tratou-me abaixo de animal. Este país tratou-me a mim e a minha família como se fosse um parasita. E fazem questão de mandar para mim. Onde estão eles todos? Porque estes são pedras do caminho que eu recolho todos. 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 Para um dia pôr na mesa PS e PSD e chamá-los à razão pela vergonha de país que criaram nos últimos 40 e 50. Porque foi deles e só deles a responsabilidade para o Estado de Portugal. Foi deles e só deles a responsabilidade para o Estado de Portugal. Estas são as histórias de uma campanha eleitoral que talvez poucos conheçam. Mas são as histórias que vão com o outro. Para além disto e destes momentos maravilhosos e destes momentos de energia, são estas histórias que me vão na alma sempre que façam uma campanha eleitoral. Porque quando chega ao fim do dia, essa história entrou e ficou. E eu levo-a comigo. Como a de professores a dormir em carros, ou a de polícias que perderam a fé, ou de forças armadas desiludidas, ou de apregantes de restauração que se sentem os parentes pobres do turismo em Portugal e da economia. Todos. E essas histórias são as que me fazem ser um político que quer mesmo mudar este país. É pelas pessoas e não por nenhuma ideia abstrata que nós temos que chegar lá no dia 10. É verdade. Nós temos uma luta vital contra a corrupção para trabalhar. Este país tornou-se um ninho de corrupção. De alto a baixo, como disse o Presidente do Supremo Tribunal, este país tornou-se infestado de corrupção. Não há de haver um português que não conheça uma história perto de si de corrupção. E os que disserem que não conhecem é só porque não querem falar disso. Vejam, eu ontem até fiz um vídeo sobre isso, não sei se viram, isto merece que eu diga aqui. Mostra bem o estado de esquizofrenia a que chegava. Um ex-governante do Partido Socialista, Paulo Campos, lá conseguiu, de alguma maneira que todos nós sabemos como, que é com o cartão da PS, arranjaram um trabalho nas chamadas Águas de Portugal. Águas de Portugal, imagina. Nessas Águas de Portugal, o Paulo Campos ganha de salário só 6 mil euros por mês. 6 mil euros, só de salário. Ganha mais que um deputado, que um ministro, portanto, e é assessor, é que nem sequer é dirigente, é assessor das Águas de Portugal. Vejam, porque os bons empregos, é preciso conhecer de facto muita gente. Paulo Campos era um dos homens mais próximos de José Sócrates. Hoje ganha 6 mil euros. Mas tinha uma particularidade, é que ainda por cima consegue estar a trabalhar em casa, em teletrabalho. Portanto, ele é assessor das Águas de Portugal em casa, à distância. Só que no meio distúrbio, a empresa decidiu atribuir-lhe ainda um cargo. Como ele trabalha em casa, tem que ter direito a um cargo. Ou seja, em vez de ser como ele tem que ir para a empresa, tem direito a um cargo. Aqui é ao contrário. Como ele está em casa, tem direito a um cargo. Este tipo de parasitas é os que se tornaram os sugadores dos nossos impostos nos últimos anos. Há mais dezenas ou centenas de paulos campos espalhados por câmaras municipais, administração central, administração local, regiões autónomas e tudo mais. O senhor Paulo Campos não é só ele. É o símbolo de tudo aquilo que anda a sogar-nos há anos, há décadas, dos nossos impostos. São símbolos de tudo que nós temos que acabar em Portugal. São símbolos de tudo que nós temos que acabar. O que eu não garanto que existe, enquanto nós não votarmos isto, nós podemos trabalhar dez horas, vinte, trinta, porque o primeiro vai sempre para o mesmo sítio. Podemos produzir mais, e os liberais vivem encantados com a produção e a produtividade. Podemos fazer isto tudo, vai sempre para os mesmos de sempre. Nós temos que ter coragem de chegar lá e em bom português dizer assim, para o país inteiro, meus amigos, de norte a sul, acabou-se a mama em Portugal. É isto tudo. É isto tudo. Acabou a mama em Portugal? Este era um bom slogan para a próxima campanha. Estou agora a pensar nisto. Um altório enorme. Acabou-se a mama em Portugal. O que é que estava a disputar a gente? Quem quem? O que era o bebê? Os bebês deixaram a contestar a mim. Este é um partido com o sentido de humor. Eu adoro-vos, tem que gostar isto, eu adoro-vos. Vocês fazem a minha mente. Eu adoro. Eu não sei o que é que dizem, Max, por favor. Pouco importa, pouco importa, que eles vão bem ou mal, que eles vão ter a captura, para andar em Portugal, pouco importa, pouco importa. Os palestras também, porque ali eles chegam lá. Vemos o André Ventura, para andar em Portugal. Mas eu, a minha hora fica sempre para o fim, eu quero deixar aqui uma garantia de uma campanha eleitoral que tem sido muito marcada pela questão da governabilidade. Quem é que vai governar com quem? Como é que se vai governar? Quem é que vai viabilizar o Partido Socialista, se o Partido Socialista vencer? Há uma coisa que nós já sabemos. Nós não vamos ter certeza de viabilizar o Partido Socialista e bem-vindo que temos a apresentar-se. Já o senhor Luís Montenegro tem todo o ar de quem vai viabilizar o governo do Partido Socialista. Tem todo o ar de quem se está a preparar para viabilizar o governo do Partido Socialista. E por isso, porque em política as coisas devem ser claras como larga, e que quem vote deve saber em que é que vai votar, eu quero hoje aqui deixar ao país uma garantia absoluta. A de que tenha o PS quantos votos tiver. Se houver à direita do Parlamento uma maioria clara, como vai haver de deputados, nós não vamos tolerar um novo governo de colaboração. E eu apresentarei, no Parlamento, uma missão de extensão ao Programa Negativo Socialista do Partido Socialista do Partido Socialista. Uma missão de extensão do primeiro dia da sociedade brasileira. Viva! 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 Aplausos Aplausos Aplausos